A doce de menina, volta ou não volta? Volta, com certeza, mas ainda nessa questão que a gente falou bastante aí de público, de lugar, de... Clima. É, é tudo, mas... Talvez não volte, né? Não volte, talvez, como doce de menina, porque eu não tinha CNPJ cadastrado. Então, não sei se vai ter, se vai ser esse propósito da empresa, então ainda tá, tô nesses... Mas volta. Volta. Mas quem quiser, já tô, tô, tá? Quem quiser fazer esse começo, já pode fitir. Não, fala que não, velho, fala que não, velho. Não, ovo de páscoa não vai rolar esse ano. Calor aqui demais. Só se for ovo gelado, ovo de colher. De palha italiana, de palha italiana rola. Tem que ser... Caraca, velho. Não dá, vai no que dá. O de palha eu fiz ano passado. Você pediu o de palha? Não, né? Qual que foi? Tinha de óleo? Tinha. Tinha de óleo. Tinha óleo? Não, mas era tipo um ovo que você comia de colherzinha. Sim, mas é porque eu fiz de palha, a casca de palha italiana, não de chocolate. Nossa senhora, puta merda, velho. É nem eu que gosto de doce, filho. Doideira, tá? É, eu também odeio doce, velho. Não gosto de doce, velho. Eu como. Que isso, mano? Mas é o elogio que eu mais recebo é esse, que meus doces, eles são, assim, coisas que você vai comendo e não dá nem vontade, porque eles não são injetivos. Véi, quem come doce de descal e come doce da doce de menina, vê a diferença, velho. Muita gente me fala assim, nossa, Bia, eu fiz uma parela em casa e tava tão seca. Eu falei, é lógico, você usa uma chocolatada? Sim. Então, no outro dia ela vai tá seca. Porque a chupada tá de açúcar, então ele vai e crescer isso. E aí, estudou a química da parada, filho. Pô, tá brincando, né? Nossa, gente, eu virava, era lives e lives e curso que eu já fiz alguns cursinhos, assim, de gratuitos, né? Porque eu nunca fui de pagar muito. Sempre tentei prender ali na mão da massa. Ah, tem muito conteúdo gratuito. Mão de vaca. É de família, né, velho? É de família. Tamo junto. É assim que a gente cresce. Agora eu tô soltando a mão, Cadinho, mas... É, eu também, porque eu... Paguei em Pretec aí, pô, Pretec foi uma facada. Ou administrando meu dinheiro agora. Porque agora que eu tenho dinheiro. Antes eu ficava lá, tipo, bolso de monitoria eu recebia. Só que era pra pagar aluguel. Era pra pagar ônibus, era pra pagar aquilo. Tinha que fazer um malabarismo. Mas eles pagavam, além do que eu tinha, que ia direto, tipo, pro aluguel, essas coisas. Aí eles me ajudavam ainda. Mas enfim, aí já é outro assunto. Sem perguntas. Só elogios pra essa pessoa que é a melhor em tudo que faz. Ah, meu Deus, que engraçado isso. Que lindo. A Nina. Ela que é minha cunhada. A Nina, um beijo. Que ela tá me assistindo. Fez pastelzinho. Ah, fizeram um rangão lá pra assistir a live do nosso caralho. Ah, é, tira uma foto e já manda aí, ó. É, marca o Lorota aí, ó. Marca o Lorota. Boa, boa ideia. Marinha tava comendo o biscoitinho de chocolate. Mandou um áudio. O que ela tá comendo? Biscoito de chocolate. Melhorou? Tudo bem? Tá bem. Top. Marina é minha sobrinha. Como você equilibra a vida profissional e esportiva? Nossa, hoje em dia eu tenho uma rotina, igual eu falei com vocês. Acordo quatro e meia da manhã. Aí eu vou fazendo meus rituais de manhãzinha ali. Tum, 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 tum. É igual mesmo, batendo o tambor, tá ligado? Ritual. Tum, tum, tum. Aí eu falo, caralho, tá caindo nessa casa aqui, Jesus. Não, eu vou fazer minhas afirmações, minhas coisinhas lá. Tô brincando. Vou tomar café. Agora parou. Não parou com esse negócio. É porque agora eu vou pra academia. Aí eu faço na academia, esses tum, tum, entendeu? Já parou. Aí eu vou pra academia, volto. Aí já tô pronta pro meu trabalho. Toma que banho de gelado, já tô pronta pro trabalho. Aí depois, igual como falei com vocês, o horário do clube não me ajuda muito. Então, é duas vezes na semana que eu tô conseguindo conciliar. Mas é igual eu falei, tem que saber. Se eu olhar minha agenda, eu tenho horário pra tudo. É horário pra ler, horário pra comer, horário de almoço, horário não sei o quê. Eu divido tudo porque se eu não fizer isso, eu vou procrastinar e vai me comer o tempo de alguma outra coisa que eu poderia estar fazendo. Com certeza. Igual, por exemplo, agora eu fiquei de home office. Tô de home office, vou procrastinar aqui, vou fazer uma hora de almoço a mais. Mas depois eu vou ter que pagar essa hora. Então, essa uma hora que eu vou passar depois, eu já poderia, por exemplo... É uma bola de neve, né, mano? É. Uma coisa vai... Ó, então pra vocês verem, Lorota Podcast não é procrastinação, tá? Ó, ela colocou na agendinha lá, Lorota Podcast. Já tem desde o último, que era ano passado, o primeiro que vocês marcaram comigo já tava. Eu até te mostrei no dia, porque eu tenho um aplicativo que você pode colocar como se fosse uma alerta, tipo, um alarmezinho, cinco minutos antes, uma hora antes. Aí ele não é um especialista, tipo, ele dá um... Um pouco... Aparece uma notificaçãozinha assim, mas não faz barulho nem nada. Pode crer. Aí apareceu lá, Lorota Podcast. Caralho. Aí eu até mostrei o que eu estava aí, ó, era pra eu estar indo lá, ó. Aí não foi. Mas eu coloco tudo na minha agenda. Hoje, por exemplo, era dia do nadar. Terça-feira é o único dia, terça e sexta, que o clube tá aberto depois do meu trabalho. Só que aí, como vocês tiveram que marcar hoje, eu falei, não, tipo assim, como eu não tô competindo mais, pra mim é lazer. Então, assim como tá sendo um lazer, tá aqui também. Então, tá tudo na minha agenda. Minha agenda é desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. Então, você que tá assistindo o Lorota Podcast agora, se ligue no nosso Instagram, arroba Lorota Podcast, a gente manda sempre os horários dos nossos convidados aqui. E aí você coloca lá na sua agendinha pra não procrastinar. Com certeza, pra não perder. E não perde nenhum, só aulas. De vez em quando a gente atrasa ali, pá, mas tudo certo. Ah, mas hoje eu atrasei, eu peço desculpa pra todo mundo. Pode meter bronca em mim nos comentários, depois eu vou ler todos. Mas o horário já tava reservado pro Lorota, né? Isso aí. Você atrasou ou não, eles já estavam pensando aqui em você, só. Nossa, verdade. É isso aí, não. E é o dia inteiro pensando, cara, hoje tem pós de queixo, bora, bora, bora. É, o dia inteiro é meio que conflui pra chegar aqui e fazer. Não, mas se você não tiver uma organização, não consegue. Se vocês não tiverem uma organização do dia de vocês, vocês não conseguem. Não, se procrastinar, não dá. Porque vamos supor, você tava lá no seu trabalho, procrastinou pra caramba, você ia ter que atrasar, ia atrasar. É uma bola de neve, como você falou. Por isso que eu gosto de pôr tudo na minha agenda. É lotar de coisa, mas é assim. Eu peguei esse insight também, tô fazendo e muda mesmo, muda a vida, tá? É, cinco minutos, às vezes, você tem, igual eu separo cinco minutos pra ler. Aqueles cinco minutos eu vou tá focada ali num... Tem uma técnica que chama Pomodoro, pra quem não tem coisa de focar, dificuldade de focar. É muito bom. Porque aí você fica ali, naquele, tipo, eu tenho que fazer aquilo ali. Nada, você joga o celular pra lá, é uma coisa que ajuda muito a não procrastinar também, no dia. É muita dica, bora. Pô, a galera que tá assistindo aí tá tendo aulas. Se quiser fazer uma lista pra mim, mandar dicas pra não procrastinar. Te dou, Will, te dou. Vou passar, vou passar, vou passar. Não, gratuito. Vou dar dicas, depois vocês colocam aí no... Pode crer, pô, dicas da Bíblia pra não procrastinar. Boa, gostei. Ai, já tô ajudando mais pessoas, adoei. É isso aí. Meu propósito de vida.